Fala nação celeste se você não está inscrito se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso sem mais. Vamos às novidades de hoje. Justiça retira sigilo e mantém sentença de 2,3 milhões de reais para Felipão em processo. Contra o Cruzeiro o treinador acusa não pagamento de salário de 500 mil reais mensais e outros direitos não recebidos o Cruzeiro viu ser confirmada a sentença a favor de Luiz Felipe Escolar e no processo que o treinador move contra o clube na Justiça do Trabalho. Na última quinta-feira, a sexta turma determinou a retirada do sigilo do processo e manteve a condenação em 2,3 milhões de reais na decisão do desembargador relator, foi deferido o pedido do Cruzeiro de obter os benefícios da Justiça gratuita e de absolvê-lo do pagamento de honorários advocatícios. Entretanto, manteve a sentença de 24 de janeiro deste ano o processo de Felipão, que recebida 500 mil reais mensais na Raposa, corria em segredo de Justiça, mas o sigilo foi retirado. Depois da rescisão, o treinador alega ter recebido um depósito de 30 mil reais do clube, mas sem especificação da sua natureza Felipão foi treinador da Raposa por pouco mais de três meses, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Foram 21 partidas, com nove vitórias, oito empates e quatro derrotas. Quando assumiu, a equipe ocupava a 19ª colocação e terminou a competição no 11º lugar escolar e tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022. O técnico chegou com o objetivo principal de manter o time na Série B e cumpriu a missão. O acesso, porém, não ocorreu aliás, o fato de não ter previsão para pagamento de salários atrasados foi um dos motivos para que Felipão acertasse a saída em comum acordo. Por esse motivo, a multa de 10 milhões de reais não precisou ser paga, pois a saída partiu inicialmente do treinador.